Todo campeonato assim, pra sair na boa, tocando, pra tentar o contra-ataco. Mudar isso em 90 minutos, mesmo que tenha tido uma semana, é muito visto. Por isso, desistirou o do Parreira, que não tá conseguindo. E partiu, Robinho. Ricardo Mancacel, samba pra lá, samba pra cá, botou na frente a pênalti. Pênalti do Rogério em cima do Robinho. O menino craque, passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá, quando botou na frente, veio o joelho do Rogério. Arnaldo César Coelho. Pênalti claro, o Rogério foi entrando pra dentro da área, tava lá fora da área, foi entrando, entrando, ele foi levando, levando, levando. E quando tocou a bola na frente, ele com o joelho direito, veja na repetição. Toca o joelho, pênalti bem marcado, e o Simo em cima marcou. Tem que se destacar, tem que se destacar o Simo. Tem gente que critica, porque gosta de criticar. Tem gente que fala, porque acha que, ao invés, já acionar o cérebro, é melhor ligar a boca. O Simo é um grande ato. O fato que ele tá em cima do Lança, amigo. Olha a torcedora do Corinthians chorando ali. É Robinho quem vai pra cobrança, ele o Doni. Ele estava milimetricamente em cima do Lança. Robinho na cobrança. Ele e o Doni. Pra lhe dar um passe imenso, o Santos, pra conquista do título. 37 minutos. Partiu Robinho, bateu. Gol! É... É... É do Santos! O caminho número 7 Aos 37 no primeiro tempo Um lance todo dele Ele foi para cima, passou o pé para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá Arrancou o pênalti Cobrou o pênalti com categoria, botou o Santos à frente Agora na soma dos resultados E a torcida do Corinthians é realmente fantástica, canta o hino do Corinthians Tinha o lançamento para a área, toque de cabeça GOOOOOOOL Jogou para ver o que acontece, sobe, toque de cabeça GOOOOOOOL Atrás do Alex, come no Renato Na frente do Manceta fez o toque, Robinho, talento do Robinho Toca de lado para o Elano, se posiciona Robinho A jogada com ele de novo Já levou vantagem em cima do Anderson Lá vem Robinho, lá vem ele, carrega, toca para o meio GOOOOOOOL É do Santos, é do Peixe, pode ser do título Elano, número 11, na jogada de Robinho Lá vai o Robinho, carrega o Robinho, leva o Robinho, empurra o Robinho Faz o toque o Robinho, o Elano bate para o gol Sai com o abraço, torcedor do Santos, que estava com o coração na mão Volta gritando, Murumi É tudo igual de novo, 2x2, vocês são os resultados da 4x2 para o Santos Pode ser o gol do título, vamos para 44 minutos, deve ser o gol do título Na jogada do Robinho, chora o torcedor na arquibancada Saiu o Robinho Vai saindo o Robinho, para a entrada de Michel Saiu o Robinho Entra o Michel 2x2, que grande jogo Um cruzamento de novo, vem bola pra ele outra vez Subiu lá no meio, o Alex tirou de cabeça Vale o lançamento para o Robinho Ele foi o homem que se equilibrou nessa final Aí vem ele Para cima do Kleber Fez lá a graça dele Chega o Bamper, insiste o Robinho Kleber em cima dele Gira de um lado para o outro Ainda ele, o cocô para trás Olha o Santos recebendo a chance de mais um gol Gol É do Santos que é campeão brasileiro de 2002 É do Santos que é campeão brasileiro de 2002 O Robinho de novo Chamou para lá, chamou para cá, tocou no Léo Puxou para o meio, o pé direito, o peixe, o gol abalertou, o juiz acabou 2x0 o Santos no primeiro jogo 3x2 o Santos no segundo 5x2 o Santos na soma dos resultados O Santos, o peixe É o grande campeão Escreve Colônica na história O que é a primeira vez que o Santos é campeão brasileiro Campeão brasileiro de 2002 Contra um grande time, contra o grande Corinthians, o valente Corinthians É a festa do Santos no domingo Os meninos da Vila fazem a festa O que é que você pode falar, Leandro? O que é que você pode falar, Leandro? Ele está querendo falar muito, Leandro Ele está abraçando aqui o remato, ele confessa Ele é no gol, no afinal, não é no gol do campeonato Mas na final é diferente Essa juventude do Santos mereceu O próprio campeonato tinha que fechar